Como você está? Ainda estamos vivos. Obrigado. Não me agradeça, Mark. Por favor. Você não sabe o que eu estava fazendo. O que eu estava fazendo lá? Claro, eu sei. Veio para nos matar. Eu soube assim que havia na casa dos Will Wright. Não sou uma boa pessoa para alguém se envolver. Não estou pedindo nada. Me desculpe. É. Eu odiei isso.